Quem sou eu para falar de amor Se o amor me consumiu até espunhar Dos meus beijos que falar, dos desejos de queimar E dos beijos que apagaram os desejos que eu tinha Quem sou eu para falar de amor? Se de um ponto entregar nunca fui minha O amor jamais foi meu O amor me conheceu Se esfregou na minha vida e me deixou assim Homens, eu não fiz a soma De quantos voaram no meu camarim Poucas chegavam na Roma Passando por mim Ela de braços atentos Fazendo promessas Meus deuses, enfim Eles torçando de prece E cheirando a gin Eles querendo na hora Por dentro, por fora, por cima, por trás Mas, juro por Deus, tivemos juntos Que nunca mais Homens, eu não fiz a soma Eles querendo na hora Eles querendo na hora Por dentro, por fora, por cima, por trás Juro por Deus, tivemos juntos E nunca mais Música 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 Obrigada.